Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Lães, mais conhecido como Jimmy Neutron do mundo do trap, mano E vamos começar com a notícia Hoje eu trago pra vocês uma notícia e na verdade uma revelação na questão de 6ix9ine, cara E hoje eu vou falar novamente dele que aparece mais no meu canal do que o Felipe Neto aparece no Treta News Mas a verdade é que hoje eu vou estar falando sobre o verdadeiro significado do nome 6ix9ine, tá ligado? E é isso mesmo, cara Um mistério aí que vem rondando a internet desde que o 6ix9ine estourou aí com suas músicas e coisas do tipo, tá ligado? E que a gente tinha algumas teorias e até algumas supostas respostas pra esse tipo de pergunta Mas agora ele mesmo resolveu publicar no seu Instagram por conta própria A verdade é que ele publicou um vídeo e, por incrível que pareça, agora o YouTube não tá querendo deixar que eu poste as coisas do Instagram aqui no YouTube Mas eu tô tomando strike, tá ligado? Já fiz isso umas duas vezes e deu strike, então eu não consigo colocar dentro do vídeo Mas a verdade é que eu vou explicar pra você tudo o que está falando dentro da publicação E depois você vai lá e dá uma olhadinha no Instagram do 6ix9ine, porque provavelmente vai estar lá ainda E mais a real é que dentro desse vídeo que tá passando o print pra você E agora o 6ix9ine diz o verdadeiro significado do seu nome 6ix9ine, tá ligado? E basicamente a explicação é a seguinte 6ix9ine tem um nome original, que é o nascimento dele, que é Daniel Hernandes, tá ligado? Isso foi revelado há pouco tempo, a gente não sabia isso há muito tempo atrás E tinham vários outros nomes que eram cogitados pra ser o nome real de 6ix9ine Mas a real é que o verdadeiro mesmo é Daniel Hernandes E o 6ix9ine basicamente significa o quê? Daniel tem quantas letras? Seis letras D, A, N, I, E, L Seis letras E o seu sobrenome tem quantas letras? Hernandes, tá ligado? H, E, R, N, A, N, D, E, Z Então, 6ix9ine Se você não compreendeu, vai tomar no seu cu porque eu expliquei direitinho Mas a real é que esse significado é um tanto quanto aceitável Mas algum tempo atrás, em uma outra entrevista O 6ix9ine resolveu explicar um pouco mais sobre isso E a explicação dele foi outra, não foi essa pro nome, tá ligado? Dentro dessa entrevista no qual ele revela o nome de 6ix9ine Ele diz basicamente que o nome 6ix9ine seria a mesma coisa independente da posição que você colocasse Se você colocasse 6ix9ine aqui e o 9 aqui, seria a mesma coisa E se você invertesse os dois números, também continuaria a mesma coisa E ele resolveu correlacionar esse tipo de coisa a simplesmente independente do estado atual Seja na sua vida financeira ou coisa do tipo Ele estaria sendo a mesma pessoa, tá ligado? Então independente da forma como fosse escrito ou na posição que ele tivesse como pessoa Esse número representaria a mesma coisa que seria apenas ele mesmo Foi uma explicação que ele deu há um tempo atrás que não é muito veiculado na internet Algumas poucas pessoas eu já vi falando disso, inclusive eu não falei aqui no canal Porque eu esqueci de fazer um roteiro pra esse vídeo Então agora eu estou falando pra você Mas a real é que a gente tem essas duas explicações agora saindo da boca de 6ix9ine Então a gente já tem uma, vamos dizer aqui, uma credibilidade maior Mas comenta aqui embaixo o que você achou desses dois significados de 6ix9ine O seu nome real, o que você achou disso? Você achou bem interessante, bem elaborado? Ou você achou simplesmente normal, tá ligado? Comente aqui a sua opinião em relação a esse tipo de coisa Já comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber de tudo o que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir nelas Mas se quiser ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo E então até o próximo vídeo E assim ficou iniziade